E nessa aula você vai aprender sobre ângulos no relógio. Já vamos direto para a pergunta. Qual é o menor ângulo formado pelos ponteiros do relógio a seguir? Quando eu estou falando ali dos ponteiros do relógio, nós vamos considerar os ponteiros da hora e dos minutos. Eu já queria ter tirado aqui os ponteiros dos segundos, mas a produção não deixou eu tirar, então desconsidera ali os segundos, tá bom? Qual é a hora que está sendo marcada nesse relógio? A hora que nós temos aqui é oito horas, vamos marcar aqui, oito horas e vinte minutos. Então eu preciso descobrir qual é o menor ângulo formado, vai ser esse ângulo aqui, né, ó. O menor ângulo formado pelos ponteiros da hora e dos minutos, ok? Então vamos começar. Vou começar a desenhar um esboço aqui para vocês, ó. Vamos fazer uma circunferência aqui e vamos marcar aqui as horas, ó. Então aqui teria o doze, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez e onze. Assim como está no relógio, ok? Aí eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. Quantos intervalos foram formados ali quando eu desenhei o relógio? Então, intervalos que eu me refiro seria a distância daqui até aqui, ó. Esse pedacinho aqui, ó. Quantos graus que tem ali? Você consegue imaginar? Sabemos o quê? Sabemos que a volta completa no relógio é de quantos graus? 360. Aqui nós temos a circunferência, né, uma volta completa, 360 graus. Agora, se eu pegar 360 e dividir pelo tanto de intervalos que eu tenho aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Doze intervalinhos nós temos ali. Dividindo 360 por 12, ó. Vai ser três. Três vezes doze, trinta e seis. Até para fazer cálculo mental aqui, né? Que vai ser trinta graus. Isso significa que cada intervalo que eu tenho aqui corresponde a trinta, ó. Trinta, trinta, trinta e aí por diante. Ah, Giz, mas então tá fácil. É só olhar onde tá o ponteiro dos minutos, que tá apontando aqui para o quatro. E o ponteiro das horas, que tá apontando para o oito. Mas tem que tomar um cuidadinho ali. Você tá vendo que não tá exatamente no oito? Porque ele estaria exatamente no oito se fosse oito horas exatas. Mas como passou um pouquinho das oito, o ponteiro dos minutos que saiu dali do doze, percorreu até aqui, já percorreu um pouquinho, né? Então, ele não vai tá exato o ponteiro das horas, não vai tá exato em cima do oito. Ele também já percorreu um pouquinho. Porque a tendência aqui é que enquanto o ponteiro dos minutos dá uma volta completa, o ponteiro das horas vai deslocar-se do oito para o nove. Não vai ser isso? Então, como ele deslocou-se aqui, já que são vinte minutos, o ponteiro das horas também já andou um pouquinho e não está mais em cima do oito. Você conseguiu compreender isso? Então, eu estou procurando esse ângulo aqui. Então, nós vamos ver o seguinte. Quantos intervalos completos nós temos? Ó, aqui, ó, tá certinho no vinte. Então, eu tenho um, dois, três, quatro completos. Aqui, ele já passou um pouquinho. Então, eu vou ter que descobrir quanto é esse pouquinho que ele passou aqui, ó. Depois do oito até chegar ali. Então, eu sei o quê, já? Eu sei que eu tenho quatro intervalos completos. E quatro intervalos completos seria quatro vezes trinta graus. Já sei isso. Aí, mais, o que eu preciso descobrir que vai ser correspondente, gente, a esse pedacinho aqui, ó, que eu estou destacando em azul. Nós temos que descobrir aquilo ali. E para isso, nós vamos resolver por uma regrinha de três, que vai ser bem simples. O que nós sabemos mesmo? Que quando o ponteiro dos minutos, ele dá uma volta completa, que seria sessenta minutos, o da hora percorre uma hora, não é? Ou seja, ele sairia, por exemplo, do sete e chegaria até o oito, que seria uma hora. E esse intervalo aqui, por exemplo, do sete até o oito, sabemos que é trinta graus. Então, nós podemos colocar aí na regrinha. Sessenta minutos vai ser um deslocamento de trinta graus, ok? Então, o ponteiro dos minutos que nós temos aqui, ele fez um deslocamento de vinte minutos apenas. Então, um deslocamento de vinte minutos vai ser quantos graus que esse ponteiro das horas avançou do oito até esse pedacinho aqui, certo? Então, vamos lá fazer a regrinha de três. Vinte vezes trinta. Vai ser assim. Vinte vezes trinta. É que dá para fazer um cálculo mental aí, né? Que dá seiscentos, aí divide seiscentos por sessenta. Então, aqui eu posso cortar um zero, ficou sessenta para seis. Cálculo mental vai ser dez. Então, quer dizer que nesse deslocamento de vinte minutos aqui do ponteiro dos minutos, o grande deslocou-se dez graus. E aí, eu volto aqui naquela minha expressão que eu havia montado. Um, dois, três, quatro intervalos completos, que seria quatro de trinta, mais dez graus. E nós vamos encontrar a resposta. Quatro vezes trinta, que vai ser cento e vinte, mais dez graus. Então, nós vamos encontrar um total de cento e trinta graus. Significa, então, que se o relógio marcar oito e vinte, esse ângulo formado pelos ponteiros das horas com os minutos, formam cento e trinta graus. E aí, conseguiu entender um pouquinho? Vamos fazer mais exemplos, que eu vou mostrar também uma fórmula que dá para a gente aplicar e resolver mais rápido. Mas, Giz, por que eu tenho que saber o grau no relógio? Para você não perder a hora, ué? Vamos lá. Agora, vamos calcular, então, o menor ângulo formado pelos ponteiros. Novamente, da hora e dos minutos, tá bom? Quando o relógio marcar 11 horas e cinquenta, olha ali onde está o ponteirinho menor, quase ali em cima do doze. Se fosse, ele estava fácil, né, gente? Que daí, se ele estivesse pertinho do doze aqui, eu iria pegar, ah, tem um intervalo, dois intervalos, trinta mais trinta, sessenta graus. Mas está um pouquinho antes do doze, né? Então, quer dizer que é um pouquinho menos que sessenta. Se fosse uma questão de alternativa, eu já dava para ir lá, né? Ah, que tivesse menor que sessenta, talvez, né? Tinha que analisar. Mas vamos lá, que você vai aprender já, já. Vai aprender não, vai praticar. Olha aqui, então, eu preciso saber esse ângulo aqui. Então, nós já sabemos o quê? Já viu se eu tenho algum intervalo completo ali? Nós temos, né? Nós temos esse intervalo completo aqui, ó, que vai do dez até o onze, tá? É completo. Então, aqui eu já tenho trinta graus, ó, que beleza. Aí, eu preciso saber quanto que tem aqui, né, até onde o ponteiro das horas se deslocou, que vai dar o nosso angulinho de deslocamento, aí eu já sei. Então, o que eu vou fazer? Vamos pensar novamente na nossa regrinha, depois eu vou fazer pela fórmula, como eu disse. Então, eu sei na regrinha aqui, sessenta minutos que percorre minutos, esse símbolo aqui para representar o minutos, ou se quiser escrever minutos também, ó, que sessenta minutos que desloca-se o ponteiro dos minutos, o das horas vai deslocar-se trinta graus, não é isso? Então, se aqui ele deslocou cinquenta minutos, que ele saiu daqui e deslocou-se cinquenta minutos, cinquenta minutos vai deslocar-se quantos graus o ponteiro das horas. Esse é o raciocínio, tá? Multiplica aqui, ó, cinquenta vezes trinta, cinco vezes três dá quinze e coloco esses dois zeros, mil e quinhentos. Aí eu divido mil e quinhentos por sessenta. Posso cortar o zero, ficou cento e cinquenta para seis. São duas vezes seis, que dá doze, aí sobram três e zero, e aqui vai dar zero, abaixo zero, que vai ser cinco vezes, cinco vezes seis, trinta. Vinte e cinco graus. Aí eu já consegui encontrar a resposta, você tá vendo que eu já tenho a resposta? Mas você não vai assinar lá que é vinte e cinco graus. Vinte e cinco graus seria esse deslocamento aqui que eu destaquei em vermelho, que é o quanto o ponteiro das horas deslocou-se, enquanto o dos minutos foi cinquenta, certo? Se você tem dificuldade em regra de três, divisão, os links das aulas separadas você encontra na descrição, para você poder praticar mais exemplos e arrasar aí nas suas provas. Muito bem, então agora é só somar trinta com vinte e cinco. Então nós vamos colocar aqui, ó, trinta mais vinte e cinco, quer dizer, então, que o menor ângulo formado pelos ponteiros ali vai ser de cinquenta e cinco graus. Vamos colocar cinquenta e cinco graus aqui, ó. E se a questão perguntasse o maior ângulo, que seria, por exemplo, só aumentando um pouquinho aqui, ó, o por fora aqui, era só você fazer a diferença de trezentos e sessenta, porque sabemos que a volta completa é trezentos e sessenta. Aí faz menos cinquenta e cinco, vai ser trezentos e cinco graus, né? Ok. Agora vamos pela fórmula, fazer pela fórmula que eu havia dito. Então, esse ângulo vermelho, posso chamar esse ângulo de alfa, para descobrir ele eu vou fazer assim, o módulo de onze vezes o tanto de minuto que percorreu o ponteiro dos minutos, menos sessenta vezes o tanto que percorreu o ponteiro das horas. Tudo isso dividido por dois. Muito bem, o que eu faço agora? Vamos substituir os valores, ó. Vai ser, então, onze vezes os minutos, são cinquenta minutos. Então, vamos colocar aqui, cinquenta, aí menos sessenta vezes o tanto de horas, que são onze horas. Onze horas. Vamos calcular, então, essa operação dentro dos módulos, do módulo depois dividido por dois. Onze vezes cinquenta, dá para fazer cálculo mental, né? Dez vezes cinquenta, dá quinhentos, mais uma vez quinhentos e cinquenta. Então, vai ser quinhentos e cinquenta, menos sessenta vezes onze. Dez vezes sessenta, dá seiscentos, mais uma vez seiscentos e sessenta. Seiscentos e sessenta, dividido por dois. Agora, o que eu vou fazer? Quinhentos e cinquenta menos seiscentos e sessenta vai dar menos cento e dez, mais eu tenho um módulo. O que significa o módulo mesmo? O módulo, ele representa a distância que falta para o número chegar ao zero. Então, é a distância em relação ao zero. Ou seja, sempre vai ser um valor positivo, né? O resultado do módulo. Por isso que coloque módulo, né? Então, o módulo de menos cento e dez é cento e dez. E cento e dez dividido por dois, nós vamos encontrar cinquenta e cinco. Olha aqui, ó. Bem mais rápido. Eu não sei se é bem mais rápido, talvez não seja bem mais rápido. Talvez a hora que a gente pega o jeito aqui, ó, porque a regrinha, ela vai ser sempre montada aqui, né? Desse jeitinho aqui. Então, não sei qual que é melhor de fazer. Depois você comenta aí. Eu gosto muito de fazer por esse jeito aqui mesmo. E agora, vamos fazer um quando dá quebradinho? Por exemplo, nove horas e quinze minutos. Olha nesse caso agora que são nove horas e quinze minutos. Aí a pessoa bate o olho ali. Ah, de cento e oitenta graus, tá quase retinho. Mas toma cuidado que esse quase retinho não é retinho, né? Então, vamos lá pensar. Podemos fazer primeiramente pela fórmula, depois eu faço do outro jeito, pra você ir olhando qual você prefere. Então, aqui o menor ângulo formado pelos ponteiros, de novo, ponteiro das horas e dos minutos, que vai ser esse daqui, como você disse, quase cento e oitenta graus, né? Mas não é. Vamos descobrir quantos nós temos ali. Então, vai ser assim. O módulo de onze vezes a quantidade de minutos que se passaram, quinze minutos, menos sessenta, vezes a quantidade de horas, são nove horas. Aí, tudo isso dividido por dois. Aí, então, continuando, nós vamos encontrar um ângulo alfa, que é o ângulo referente ao que eu estou procurando. Onze vezes quinze, conta mental. Dez vezes quinze dá cento e cinquenta. Aí, mais quinze, cento e sessenta e cinco. Menos sessenta vezes nove. Seis vezes nove, cinquenta e quatro. Então, vai ser quinhentos e quarenta. E aí, tudo isso dividido por dois. Então, vai ficar agora alfa igual, que é o ângulo alfa igual. Cento e sessenta e cinco menos quinhentos e quarenta vai ser o módulo de... Ó, vou falar uma verdade, que eu não sou muito boa em cálculo mental quando é subtração, hein? Vamos lá fazer as trocas aqui, ó. De cinco para dez, cinco. Aqui ficou três, né? De três não dá, vou ter que trocar de novo. De seis para treze, sete. E de quatro eu tiro um, três. Então, deu trezentos e setenta e cinco. Só que seria negativo. Por isso que nós estamos trabalhando com o módulo, que depois vai ficar positivo. Dividido por dois. Vamos lá, então. Agora, continuando. Trezentos e setenta e cinco, que eu já sei que vai ser positivo, dividido por dois. Cálculo mental, quem quiser. Trezentos e setenta e cinco, dividido por dois. Vai pegar aqui o três, tá? Um. Um vezes dois, dois. Sobra um aqui. Abaixo o sete, que vai ser oito vezes dois. Oito vezes dois, dezesseis. Sobra um. Abaixo o cinco. Quinze dividido por dois, sete. Sete vezes dois, quatorze. Sobra um aqui. Só que um não dá para dividir dois. Então, eu transformo aquele um inteiro em dez décimos. Então, eu venho aqui e coloco a vírgula, que vai ser cinco. Cinco vezes dois, dez. Resto zero. Cento e oitenta e sete. Cento e oitenta e sete vírgula cinco graus. Mas aí você está falando, mas não pode ser cento e oitenta e sete esse, porque esse é o menor. Cento e oitenta e sete vai ser esse daqui. Aí vai ser o maior. Então, você tem que ficar ligado em uma coisa. Se aquele ali, que é o maior, foi cento e oitenta e sete vírgula cinco, quem é o menor, então? O que eu preciso fazer agora? Eu preciso pegar trezentos e sessenta graus, que seria a volta completa. E de trezentos e sessenta eu tiro cento e oitenta e sete vírgula cinco. Aí eu vou colocar vírgula aqui, ó, para fazer a subtração. Aí eu vou ter que fazer os empréstimos, as trocas. Aqui fica cinco, aqui ficou nove e aqui deu dez. De cinco para dez, cinco. De nove eu tiro sete, dois. Aqui não dá, troca de novo. De quinze eu tiro oito, sete. E de dois eu tiro um, um. Cento e setenta e dois vírgula cinco. Veja que eu só fiz a continha assim com a vírgula embaixo da vírgula, porque eu estou me referindo a meio, né, metade, cento e oitenta e sete vírgula cinco. Então, dá para trabalhar tranquilamente que é bem na metade o cinco ali. Aí eu consegui descobrir que aqui dá cento e setenta e dois vírgula cinco graus. Então, quando você fizer desse jeito, proceder desse jeito, fique de olho no resultado. Veja se faz sentido, se realmente o que você encontrou vai ser o menor ângulo. Se não for o menor ângulo, você tem que ficar de olho e fazer o que eu acabei de fazer, que é essa subtração aqui. E o outro jeito? Como é que faz o outro jeito? Que eu não gostei da fórmula. Produção, você gosta mais da fórmula ou do outro jeito? Do outro jeito. Eu esqueci a fórmula. Ah, a produção diz que esquece fórmula e daí ela não vai saber fazer. Então, a gente vai fazer pelo outro jeito, que faz a regrinha, já vai deduzindo as coisas e fica mais fácil. Printou a tela? Acho que não preciso apagar, né, produção? Aqui só dá. Então, vamos lá. Vou tirar as continhas aqui e vamos ver o que aconteceu. Você já está olhando lá para o relógio e já está identificando quantos intervalos completos eu posso pegar ali nos ponteiros do relógio? Então, aqui do 9 eu não vou contar porque ele está começando bem daqui, né, o ponteiro aqui. Então, esse intervalo aqui é o que eu tenho que descobrir na nossa regrinha. Então, quer dizer que completo eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 intervalos completos. Ou seja, 5 vezes 30 graus cada intervalo. Mas, aí eu tenho que descobrir quanto que é esse pedacinho aqui, né, mas para descobrir aquele pedacinho ali, ó, bem o que eu vou fazer agora. Vou fazer a regrinha de 3, mas fazendo a regrinha de 3, nós vamos encontrar esse tantinho aqui, ó, de azul, que é o quê? Que é o tanto que o ponteiro das horas deslocou-se do 9 até onde ele está aqui agora. Descobrindo esse daqui, eu consigo descobrir aquele ali que está grifadinho ali em preto, certo? Então, vai ser assim, 60 minutos sabemos que é 30 graus. Então, como ele deslocou-se 15 minutos, 15 minutos quantos graus? Regrinha, certo? Faz a multiplicação, 15 vezes 30, 15 vezes 30, que dá 450. Aí eu divido por 60. Dividindo por 60, posso cortar um 0 e um 0, ficou 45 por 6, que vai ser 7. 7 vezes 6, 42, que sobram 3 aqui. Aí não tem nada para baixar, 3, não dá para dividir o 6, eu transformo aquele 3 em 30 décimos e coloco a vírgula aqui. Então, vai ser 5, 5 vezes 6, 30 com o resto do 0. 7,5. O que é 7,5, gente? 7,5 é esse pedacinho aqui, que o relógio foi do 9 até chegar onde ele está nesse momento. 7,5, ok. Mas não me interessa esse agora para pôr na conta, eu preciso desse pedaço para colocar aqui, porque eu estou procurando esse ângulo aqui, ou seja, inclui esse pedacinho aqui. Para descobrir esse pedacinho, eu faço a diferença de quantos? O intervalo completo não é 30 graus? 7,5 para inteirar 30 graus, que seria o completo, só pegar 30 e tirar 7,5, ó. Então, de 30 graus, tiro 7,5, ó, coloco vírgula embaixo de vírgula. Aqui vai ficar 2, aqui ficou 9, aqui vai ser 2 e aqui vai ser 2 e coloco a vírgula. Então, vai ser aquele pedacinho 22,5, que é o que eu vou colocar aqui agora, 22,5. Então, vai ser 5 vezes 30, 150, mais 22,5. 150 com 22, 172, e o vírgula 5 é só copiar. Aqui, ó, 172,5, como está aqui, né, o de cima, tá? É o menor ângulo ali no caso. Então, sempre faz assim, olha, pega o resultado, olha, vê se faz sentido esse resultado que você encontrou, tá bom? Faz com bastante calma, vai analisando, porque esse caso, ele é um pouquinho mais complicado em relação àqueles outros que eu passei, certo? Se você gostou dessa aula, dá um like e comenta aí, entendi tudo, ou se você não entendeu, nada, coloca também, não entendi, para que eu possa, de alguma forma, te ajudar. Já aproveita também para se inscrever no canal, e quando você precisar de aulas, você pode digitar o nome do conteúdo e giz com o giz na frente, para ter aquela aula especial para você arrasar nas suas provas e nas suas atividades. E eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!